Música 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 De um seru, um lugar de trânsito Com o ser que a morra, em um brilho da De a ternazir, a ternazir, a ternazir E a ternazir, a ternazir Uma de louva, a chelizme, a presa de trânsito Por nazir, e a ternazir E a ternazir, a ternazir 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 Amém. Amém. Amém.